Olá minha gente, já verificaram se vocês estão inscritos mesmo no canal? Então ativa o sininho para não perder as novidades. E se quiser aparecer como colaborador, é só meter o dedo no botão de se tornar membro. E se você tem uma história mal assombrada, é só enviar para esse e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Agora vamos deixar de conversa mole e vamos embora saber qual será o caos de hoje. Colaboraram com esse vídeo os seguintes membros. O país tem suas lendas e histórias de assombração. Cuca, mula sem cabeça, tem até bicho-papão. Curupira e lobisomem, mulher-once, bicho-homem, nas quebradas do sertão. Um ilustre nordestino, de sobrenome cascudo, pesquisador incansável, professor de conteúdo, relatou que um majestoso, vaqueiro, misterioso, morreu num galho pontudo. A lenda que vou contar, ouço desde pequenino, a história de um vaqueiro, que fez o próprio destino. Enfrentou as malquerenças, perseguições, desavenças, com o guerreiro paladino. O nome dele era Pedro, também chamado Valente, desbravador das caatingas, boiadeiro experiente. Morava numa palhoça, em seu pedaço de roça, plantava sua semente. Aquele pequeno roçado foi seu avô que comprou, de um antigo latifúndio, que por ali se instalou. Era o lugar dos currais, dos tempos coloniais, quando tudo começou. Pedro mantinha o ofício, de tradição de família. Lavrava a terra com fé, com a ajuda de Cecília. No aboio do seu gado, com seu cavalo alado, mantinha sempre vigília. Alba Cecília Guerreira, descendente de quilombos, boniteza sertaneja, mão de cortes e calombos. Encantou Pedro Valente, que logo se viu contente, o coração lhe fez ribombo. O coração de Valente, pertencia a seu amor. O seu amor era Alba, a catinga e o labô. Espantavam-se a pintada, pra proteger a morada, não temia matador. De manhãzinha o vaqueiro, abraçava o salvindouro. De perneiras em bornal, e um jaleco de couro. De espingarda e gibão, o aboio era a canção, o chapéu o seu tesouro. Bebia um cafezinho, dava um cheiro na mulher. Ajeitava as esporas, pegava o prato de colher. Depois fazia mistura, e farinha e rapadura, seja lá o que Deus quiser. Em ano de pouca chuva, pra alimentar o gado, era preciso ir bem longe, num pasto bem afastado. Pra procurar uma aguada, Pedro levava a boiada, depois do arame farpado. Certa feita, Pedro foi, adentrando em Mata Branca, desbravando as juremas, lá por detrás da covanca. Encontrou um fazendeiro, com um brabo pistoleiro, o vulgo era Zé Pelanca. Zé Pelanca ganhou o apelido de infância, quando fugia do touro, que prezava a ignorância. Ao correr daquele bicho, rebolou no carrapicho, que foi certa circunstância. O coroné Malaquias recebeu o forasteiro, de carabina apontada, bem no peito do vaqueiro. Dê um grito sem demora, se você não for embora, vou te jogar é no barreiro. Coroné era o grileiro, mais cruel da região. Derrubou outros poceiros, só pra lhes tomar o chão. A Rocinha de Valente, não entrou por acidente, na lista do charlatão. Disse então Malaquias, antes de qualquer conflito. Meu senhor Pedro Valente, o meu cercado é restrito. Se não quiser fazer guerra, venda logo sua terra, e assine o manuscrito. O vaqueiro ficou quieto, não disse duas nem três. Juntou ali o rebanho, sem esquecer nenhuma reis. Num galope pela estrada, espantou sua boiada, na cabeça dos porquês. Chegou em casa apressado, deixou os boi no curral. Encontrou Alba Cecília, no meio do milharal. Ela tava na colheita, pra preparar a receita, um jantar especial. Enquanto Alba comia, o cuscuz bem preparado, contou o Pedro Valente. Estou muito preocupado. Vi o tal do Zé Pelanca, com a cara de carranca, lá na caatinga tava armado. A mulher disse ao marido, não temo arma nem nada. Coroné Zé Pelanca, ou qualquer que nos invada. Não tenho medo de homem, onça cobra o lobisomem, eu enfrenta na paulada. A valentia de Alba, deixou Pedro mais cabreiro. De manhãzinha ele foi, nas trilhas do São Jueiro. O intuito era encontrar outro pasto pra boiar, bem longe do pistoleiro. Ao adentrar na pastagem, a manhã já tava quente. Foi pra sombra descansar, num lugar de água corrente. Pensou muito em Cecília, em levar sua família pra longe daquela gente. Era grande seu querer, pela caatinga e pelo curral. Pela poeira e o rebanho. Pelo trabalho campal. Pelo seu rancho e mobília. E o sorriso de Cecília, no despertar matinal. Em silêncio, pensou Pedro. Da caatinga eu não saio. O coronel tem dinheiro, mas não passa de um lacaio. Se resolver me amolar, eu vou ter que arrebentar os cipós desse balaio. Quando Pedro foi embora, viu de longe a arruaça. O seu rancho nos escombros, encoberto de fumaça. O curral todo queimado, o puleiro revirado, o galo só a carcaça. Tinha fogo na caatinga, só assim os humilhará. Os lençóis pelo terreiro, retirados do varal. Cortando o mandacaru, só restou o pé de umbu daquela ação ilegal. O vaqueiro se espantou com atitude asquerosa. Por baixo do pau e pedra, fez procura minuciosa. Revirou aquela terra, do quintal ao pé de serra, do curral ao pé da rosa. Correu pra lá e pra cá, na poeira da estrada. Foi no pasto do vizinho e não encontrou foi nada. Desbravou a capoeira, achou que a companheira tinha sido sequestrada. Foi subindo a angústia, aumentando a ansiedade, fazendo do desespero um triste pra insanidade. Aquele viu o incidente, fez o vaqueiro valente despertar sua ruindade. Deixou o gado no pasto, pegou seu imbornal. Saiu feito foguete em seu cavalo leal. Na porta do coroné, sapecou um pontapé, parecia um temporal. O coroné tava lá, numa sala de visita. E o valente bradou, malaquias parasita. Vim por fim nessa quisila, ou você solta a Cecília, ou te espanca o troglodita. Num ar das mãos de valente, tinha uma espingarda. Na outra mão porrete, seu gibão era uma farda. O coroné deu um grito e convidou pro conflito, Zé Pelanca, o seu guarda. O Pelanca veio logo, armado de cartucheira. Se colocou frente a Pedro, não tava de brincadeira. E disse para o vaqueiro, ninguém sabe o paradeiro de sua esposa guerreira. Eu não tenho nada a ver com a sua situação. Nunca fui na sua roça, mas não fujo da questão. Se você não for agora, eu vou te jogar pra fora. É deitado num caixão. O vaqueiro se esquivou, recuou bem devagar. Foi pra trás da arueira e começou a atirar. Foi pra pedra, pau e cartucho. Quase acertou o bucho do capanga do lugar. O coroné revidou, atirou pra todo lado. O cruel Zé Pelanca ficou ali abaixado. Num instante, o vaqueiro foi por detrás do barreiro, pulou o arame farpado. Com as dores de feridas, a cabeça bagunçada, hematomas no pescoço, a bacia tava murchada. Partiu Pedro Valente pelas trilhas da nascente, não previa a emboscada. Ao chegar no pé de um bu, da sua roça queimada, desceu na cela ligeiro, pegou a foice enxada. Adormeceu de cansaço, quando sentiu o balaço, o coração fez parado. Do jeitinho que estava, foi o jeito que ficou. De longe, Zé Pelanca, em valente, acertou. Nesse dia, o vaqueiro fez de cama seu terreiro, dormiu e não acordou. No outro dia, o Pelanca, o assassino cruel, foi então roubar o gado, pra engordar o seu plantel. Só deixou a sepultura e fabricou a escritura, a mando do coronel. Depois daquela peleja, o malvado fazendeiro se tornou o rei da área. Era o dono por inteiro. Quem ousasse reclamar, com certeza ia parar nas garras do pistoleiro. Alguns anos passados, após o triste episódio, o pistoleiro Pelanca relembrou ser o custódio, que matou Pedro Valente, seu veneno de serpente, tinha dor e muito ódio. Ao passar pela pastagem, que pertencia ao vaqueiro, ouviu-se um canto de aboio, debaixo de um buzeiro. Dizem que Pedro Valente, sempre surge de repente, segurando o candeeiro. São em noite de luar, que Pedro se enraivece, vez em quando faz zoada, vez em outra emudece. Dizem que o seu lamento, é resquício do tormento, e feito um vulto aparece. Aparece pelas matas, perto do pé de um bu, com o traje de vaqueiro, o olhar de calundu. Ele sai sempre à procura, da sua bela figura, com aroma de caju. Quando o Zé Pelanca voltava para o curral, viu o vaqueiro fantasma, no meio do matagal. Ao sair numa carreira, deu de cara na porteira, o acidente foi fatal. De manhã, os urubus arrudiavam o presunto, e o viajante avisou para o delegado adjunto, que chamou o coronel, dizendo ser cascavel, por motivo do defunto. O coronel, sem demora, enterrou o pistoleiro. Não sabia o que incidente tinha a ver com o vaqueiro. Sem imaginar o fato, foi esparecer no mato, quando o viu um candeeiro. Eram 19 horas, de uma noite bem pacata, quando viu-se a livúzia, os lamentos de chibata, os aboios do vaqueiro e a luz do candeeiro, é isso que se relata. O coronel Malaquias, corajoso só de fama, começou a perguntar, de onde vem essa chama? O aboio vem de onde? Quem tá aí me responde, e esse vulto atrás da rama. Na verdade, era o fantasma, do vaqueiro assassinado, que assombrava o coronel, o ladrão de terra e gado. O assubiu feroz do vento, era a voz do sofrimento, nos ouvidos do culpado. Cercado pelos sinais, o Malaquias correu, adentrou a mata branca, na jurema se escondeu, tropeçou no quiabento, foi tão grande o ferimento, que bem ali já faleceu. Com o fio do coronel e seu capanga pelanca, a história do vaqueiro se espalhou pela barranca. Essa terra assombrada, que habitou grande boiada, hoje espanta com a carranca. A catinga que outrora resistia à motosserra, cada ano vai crescendo. O conflito era só terra. Com o som dos cardeais, as belezas naturais, toda a disputa se encerra.